Oiê, tudo bem com vocês meninas? Tudo certinho por aí? Hoje eu vim trazer um vídeo para vocês ensinando a fazer um chá que eu sempre tomo quando estou querendo dar uma desinchada, sabe? Tem época que a gente se sente um pouco inchado, a impressão que a gente está retendo o líquido, então eu tenho um chá que eu sempre faço e tomo normalmente em torno de uma semana e eu quero dividir com vocês esse chá. Mas antes eu vou pedir para você que a nova por aqui já se inscreva no canal, Seja muito bem-vinda e aproveita também para clicar no sininho de notificação. Porque você clicando no sininho de notificação, o YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo no canal. E hoje o vídeo é sobre uma receita, receita de um chá, para desinchar. Mas aqui no canal vocês vão encontrar também bastante coisa sobre cabelo, que eu amo, de paixão. Vlogs, nosso dia a dia, receitinhas. E para facilitar para vocês, eu montei uma playlist, então você pode ir direto na playlist do assunto que te interessa. Se você não gosta de todos os assuntos, assim você não deixa de fazer parte da nossa família, que eu adoro muito. Que cada dia está crescendo mais e mais, e graças a você aí que está assistindo. Mas o que eu quero mostrar para vocês, gente, é esse chá aqui, esse meu queridinho chá, que eu faço uso dele sempre. Vocês nem imaginam o que é esse chá aqui. O que vocês acham que é? Eu vou mostrar para vocês do que é feito esse chá. Só um minuto, que eu já volto. Então, gente, esse chá é nada mais, nada menos feito com... Salsa! Salsinha, gente, sim! Salsinha, aquela que a gente normalmente sempre tem em casa. Olha que maravilha! Por que que a gente usa salsinha, né? O que essa salsinha tem aí de bom, né? Que vai ajudar a gente a desinchar. Bom, gente, essa salsinha, ela tem vitamina A, vitamina C, vitamina B12, vitamina K, tem bastante ferro, tem fósforo, entre outras coisas. Ou seja, resumindo, ela tem as maiores e os melhores princípios ativos que vão ajudar a gente a eliminar as toxinas do organismo e a eliminar os líquidos que estão aí em excesso do organismo. Vocês imaginaram, gente, que essa plantinha aqui, ó, que você tinha dentro da sua casa e fazia tudo isso? Hum? Não, né? Só que, gente, não vou esperando o milagre, tá? Porque esse chá não é um milagre, gente. Isso é um complemento aí para a sua dieta que você está fazendo, para a sua atividade física que você está fazendo. Só ele, sozinho, se você não mudar a alimentação, não começar a se mexer aí, não vai resolver, tá? Então, se você começou a fazer uma atividade física, se você está melhorando a sua alimentação, faça o uso desse chazinho aí uma semana e vocês vão ver a diferença que vai dar, tá? Como vocês vão dizer, chá muito, porque ele é super diurético, esse chá, tá bom? Além disso, esse chá faz bem para, gente, ele é diurético, ele é digestivo, ele tem propriedades antioxidantes, ele é depurativo. Para quem tem artrite e artrose também, ele ajuda bastante para a retenção de líquidos que a gente está falando. Para cálculo renal, ele é bom porque ele vai te ajudar a tomar bastante líquido. Para a anemia também, ele é bom, né? A salsa não é rica em ferro, então ela ajuda super também aí na anemia. Bom, aí como que faz esse chá, tá? E agora eu vou passar o vídeo para vocês, mostrando, ensinando vocês como que eu faço esse chá, que é super facinho, super simples, que vocês vão conseguir fazer assim, ó, de letra. Então, vamos assistir o vídeo agora, como que faz o chá. Para o chá, meninas, vocês vão precisar desses dois ingredientes. Salsa e água, um litro de água. Tá bom, só isso. Agora vamos ao preparo do chá. Eu levei para ferver essa água. Assim que ela começar a ferver, você vai colocar salsa picadinha. Mais ou menos umas cinco colheres, mais ou menos, tá, gente? E não precisa ser muito picadinha, porque depois a gente vai coar esse chazinho. Agora eu vou deixar ferver aqui uns cinco minutos. Depois eu vou tampar e deixar mais dez minutinhos quietinho. Bom, já deu o tempinho de ferver aqui a salsa. Agora eu vou tampar. Embaçou tudo, né, gente? Mas é assim mesmo, vida real. E agora eu deixo uns dez minutinhos aqui quietinho para depois eu coar. Pronto, ó. Já ficou repousando uns dez minutinhos. Agora é só você coar e deixar no recipiente de vidro. Tá bom? Tá bom? Olha a corzinha que ele fica. Ele fica uma corzinha, tipo um verdinho, né? Um amarelinho. E é só isso para fazer o chá, gente. Bom, gente, facinho, né? Fazer o chazinho. Agora aqui o meu chazinho já está pronto. Tá? O ideal é não pôr açúcar, não pôr adoçante. É tomar sem nada. A temperatura vai do jeito que você gosta, tá? Tem gente que gosta de deixar na geladeira e ir tomando. Ou temperatura ambiente também, porque tem um jeito certo de tomar que eu já vou explicar para vocês. Então você vai fazer aí um litro, como vocês viram, e para tomar esse um litro ao longo do dia. Primeira coisa, você vai dividir esse um litro. Você vai tomar cada vez que você for tomar, você vai tomar 250 ml desse chá. Então a primeira vez que você vai tomar vai ser de manhã e de jejum. Você já toma esse chá. Então você acorda, já faz seu chá e já toma 250 ml. Depois você vai tomar no meio da manhã de novo, mais 250 ml. Depois do almoço, mais 250 ml. E mais no finalzinho da tarde, você já toma também o último 250 ml. Só isso. Sem açúcar, sem adoçante. Simples assim, gente. Eu olho, eu acho que o gosto, para mim... Eu adoro chá, gente. Falar para vocês que é chá de bolo, eu gosto de tomar. Não tem... O gosto é gostoso, não tem gosto quase de nada, assim, sabe? Eu adoro. Bom, para mim, eu sou suspeita de falar de chá. Chá de bolo, gente. Nossa, agora me deu vontade de chá de bolo. Onde vai chá de bolo, hein? Bom, está voltando. Então é isso, gente. Super simples. Vocês vão perceber que vão começar a fazer bastante xixi aí, porque ele é diurético. E vai ajudar ele a diminuir a retenção líquida. Só isso, gente. Simples assim. Não tem segredo. Não tem nível de fazer. E eu queria, lógico, dividir com vocês essa dica desse chá que eu viro e mexo, faço, quando eu estou precisando. E também, eu gosto de tomar chá, tá? Uma outra opção é de chazinho. Bom, se vocês tiverem algum comentário, quem já tomou esse chá. Ah, grávida não é legal tomar o chá, tá, gente? Porque pode trazer um parto prematuro aí. Então, grávida evita. Se você tem algum tipo de patologia, é bom consultar seu médico antes de sair tomando esse chá. Se você não tem nada aí, tudo bem? Pode mandar bala aí no chá. Mas era isso que eu queria passar pra vocês. Me acompanhem lá no Instagram, que eu vou deixar marcadinho aí certinho pra vocês, que eu estou sempre lá. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, que é um termômetro pra saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Compartilhe o vídeo aí com as amigas, por WhatsApp, pelo Facebook. E eu espero que vocês tenham gostado dessa minha dica, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.